O futebol feminino estará presente no FIFA 24, que na verdade vai se chamar EAFC 24, inclusive comenta aí a sua opinião sobre isso E também vamos ter legendes, rapaziada, inclusive a Marta, né? A nossa rainha do futebol Ela vai ter uma carta, mano, essa carta aqui é apenas uma prediction, né? Digamos assim Imagina ter uma carta da Marta com muito drible, com certeza vai ser 5 de drible e com um chute insano Com certeza vai ser muito divertido ter essas cards diferentes Comenta aí a sua opinião sobre isso